Eu sofro bullying por duas coisas que eu faço. Primeiro, o negócio de crioterapia. Segundo, essa eletroestimulação. E tem a terceira piada também ruim. Ah, isso também. Mas isso é uma piada boa. Não, mas que eu faço eletroestimulação. Vocês já viram uma esteira de sucção lá? É que você pode fazer, não precisa postar. Não, mas eu queria saber a sua opinião dessas coisas sobre eletroestimulação, essa esteira vaca e crioterapia. Eletroestimulação é um treino que você vai colocar alguns eletrodos no corpo. Vai fazer o movimento com muito menos carga. Então, você não sobrecarrega as articulações, mas você tem ativação muscular. Então, é super eficiente para o ganho de massa muscular. O ponto é... São para poucas pessoas. Pobóizão. Quanto custa? É permuta. Se está postando esse papelão, é porque é permuta. E a crioterapia? Legal, criou. Acho bom você vir aqui e deixar a população com inveja. Porque você tem dinheiro para fazer um negócio caríssimo. Ele não gasta. Isso que é o mais legal. Ele faz permuta. A Crio, por exemplo, não é muito cara. Deixa eu fazer uma pergunta, então. Que é...